A poesia existe nos fatos, desde o império foi assim, escravizar, silenciar, desqualificar sem piedade, às vezes com poesia e arte, os corpos negros femininos. E o silêncio se fez a fórceps, ou sob a força das violências embranquecedoras, embrutecedoras. Mas o corpo nunca deixou de falar, manifesta sob o calor dos dias, aquecendo e sendo, mesmo caladas, objetificadas. Corpos negros seguiram em frente, resilientes. Não faltou porrada, piada, sensibilidade afiada no fio da navalha para sobreviver sem a cordial postura de abdicar ou enegrecer. Das violências embranquecedoras, embrutecedoras. Mas o corpo nunca deixou de falar, manifesta sob o calor dos dias, aquecendo e sendo, mesmo caladas, mesmo caladas, objetificadas. Corpos negros seguiram em frente, resilientes. Não faltou porrada, piada, sensibilidade afiada no fio da navalha para sobreviver sem a cordial postura de abdicar ou enegrecer.